A Maipi Cards é a parceira do canal. Lá você pode comprar e vender suas cartas de Magic, Yu-Gi-Oh!, Pokémon e outros card games de forma segura. Acesse o link na descrição e conheça a Maipi Cards. Finalmente a nova versão do Karyushin vai ser lançada na Duelistas Lendários, Duelista of the Abyss. E nesse vídeo vamos fazer um vídeo especial sobre o Leviathan de Yu-Gi-Oh! Então já deixe seu gostei para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E me segue nas redes sociais para acompanhar tudo de Yu-Gi-Oh! Agora sim, bora pro Oceano Lendário! Levante-se, poderoso Karyushin! Veja o colossal Karyushin, uma criatura tão enorme que quando se levanta das profundezas do oceano, cria uma onda gigantesca! No OCG ele é chamado de Leviathan, lançado em dezembro de 1999 no Booster 6. No TCG ele é chamado de Karyushin, que seria algo como o Dragão Deus do Oceano. Ele só foi lançado aqui no TCG em 2019 na coleção Speed Duel Provações do Reino. Sim, levou 20 anos para uma das cartas mais marcantes do Mako Tsunami ser lançada oficialmente por aqui. Karyushin é descrito como um dragão marinho conhecido como o Rei do Oceano e ataca seus inimigos com enormes maremotos. Ele também tem uma contraparte mais fraca chamada de Nyomunganchi, que foi lançada antes do nosso Karyushin no Booster 3. Como vocês podem ver, eles são inspirados em dois seres marinhos gigantescos. A Nyomungurd da mitologia nórdica e o Leviathan, que era um peixe feroz citado na Tanakh ou no Antigo Testamento. É uma criatura que em alguns casos pode ter interpretação mitológica ou simbólica, a depender do contexto em que a palavra é usada. Geralmente é descrito como tendo grandes proporções. É bastante comum no imaginário dos navegantes europeus da Idade Média e nos tempos bíblicos. No Antigo Testamento, a imagem do Leviathan é retratada pela primeira vez no livro de Jó capítulo 41 e no livro de Isaías capítulo 27 como uma serpente marinha. Sua descrição referida na passagem é breve. Foi considerada pela Igreja Católica durante a Idade Média como demônio representante do quinto pecado, a inveja. Também sendo tratado como um dos sete príncipes infernais. Nas diversas descrições do Antigo Testamento, ele é caracterizado sob diferentes formas. Uma vez que se funde com outros animais, formas como dragão marinho, serpente e polvo semelhante ao Kraken também eram bastante comuns. Muito da popularidade do Karyushin foi por causa da sua aparição marcante no Reino dos Duelistas, quando ele foi usado por Mako Tsunami em seu duelo contra Yugi. E também por suas cartas de magia e armadilha que vamos conhecer agora. Começando com a Ira de Karyushin. Essa magia te permite adicionar um atributo torrencial do seu deck à sua mão. Se um ou mais monstros de água que você controla seriam destruídos por um efeito de card, em vez disso você pode banir esse card do seu cemitério. Você só pode usar este efeito de Ira de Karyushin uma vez por turno. Atributo torrencial é uma armadilha que mostra a força das ondas do Karyushin. E seu efeito é simples. Quando um ou mais monstros forem invocados, destrua todos os monstros no campo. Essa armadilha também representa as forças de outros eventos que acontecem nos oceanos lendários de Yu-Gi-Oh! Eu já fiz um vídeo só sobre os Umi aqui no canal. Assiste lá depois. O ataque assinatura do nosso Leviatã é a Fúria de Karyushin. Uma magia rápida que diz. Se o Umi estiver no campo, escolha monstros que seu oponente controla até o número de monstros água, cujo nível original seja 5 ou mais. Destrua-os. E se isso acontecer, as zonas onde eles estavam não podem ser usadas até o final do próximo turno. Você só pode ativar uma Fúria de Karyushin por turno. E a terceira carta representando esse monstro e os outros monstros de Maka Tsunami é o Karyushin of the Rift. Ela te permite enviar um Umi que você controla para o cemitério para invocar por especial até dois monstros normal de água e ou monstros que listem especificamente o Umi em seu texto com nomes diferentes de sua mão ou deck em posição de defesa. Então, se seu oponente controlar monstros, você pode invocar por especial qualquer número de monstros normais de nível 6 ou menos do atributo água de sua mão ou deck. Até o final do próximo turno após esse card resolver, você não pode invocar monstros por especial, exceto monstros de água. Você só pode ativar uma Karyushin of the Rift por turno. No Speed Duel, também tem uma carta de Skill que fortalece esse monstro. Ela é a Terror das Profundezas. Esta é uma habilidade que você pode ativar durante a sua fase principal. E enquanto você controlar o Karyushin, quando essa habilidade for ativada, você pode ativar um Umi diretamente da sua mão, deck ou do cemitério. E enquanto você controla o Karyushin, todos os monstros de água que você controla não são afetados por efeitos de armadilha. Se o Karyushin que você controla deixar o campo, compre dois cards. E se isso acontecer, vire esse card. A cena do duelo do Yugi do Mako é tão marcante que é representada em várias cartas. Ele invoca esse card, que ganha bônus de ataque pelo poder de campo do oceano. Então destrói o Presas Prateadas de Yugi enquanto se esconde nas profundezas. O ataque também acaba inundando quase todo o campo de Yugi, deixando apenas 5% do campo como terra. Yami mais tarde usa seu gigante soldado de pedra para destruir a lua, o que faz a água recuar e expor os monstros de Mako. Essa que também é representada nas cartas, mas dá suporte para os decks de água. Todos os monstros de Mako perderam seu bônus de poder de campo. Yugi então invoca a maldição do dragão e ativa a terra ardente, permitindo que seu dragão ataque todos os monstros de Mako. E finalmente, a nova versão dessa serpente marinha lendária é o Karyushin Leviathan. Seu efeito diz, enquanto uma está no campo, cada jogador pode controlar apenas um monstro virado para cima que não seja de água. Se um jogador controlar dois ou mais monstros que não sejam de água virado para cima, eles devem enviá-los para o cemitério até que controle apenas um. Durante a sua fase principal, você pode adicionar uma magia ou armadilha Umi, ou uma magia ou armadilha Karyushin, ou uma magia ou armadilha Furtivo do Mar do seu deck para sua mão. Você só pode usar este efeito de Karyushin Leviathan uma vez por turno. Considerando que o Oceano Lendário é sempre tratado como Umi, e pode ser buscado com o Guerreiro de Atlantis, por exemplo, o Karyushin não requer nenhum tributo para ser invocado, e é um corpo de 2 e 200 que pode buscar muitas cartas do jogo. Todas as magias e armadilhas Karyushin que você conheceu aqui, todos os ataques furtivos que são cartas muito fortes, e além disso, ele é uma Gozenmatch de água para ambos os jogadores, o que torna ainda mais difícil de tirar ele do campo. Esse é o novo Karyushin. E aí, o que achou dele? Vai usá-lo no seu deck de pacifias? Vai usar no seu Water Exceed? Em qualquer deck de água? Comente aí embaixo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei e compartilhe com seus amigos e grupos por ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum lançamento. E se você quiser e puder, vire membro e nos ajude a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.